Mas vamos tentar então agora, porque a Virgínia Fonseca... Gente, o tal da fofoca difícil. Ô, menina. Depende, aquela que veio pra atriz. Essa é a fofoca ruim, que o povo tá inventando três. O povo parece inventar. A Virgínia Fonseca perdeu as paciências do povo fazendo comentários dela na internet de fim dela. Mexeu com barrigada dos outros, fica braba mesmo. E do pititico do Zé Leonardo. Mas o que o povo tá falando mesmo? Tá falando que a filha mais velha da Virgínia... Ah, Maria Alice? É, com o Zé Filipe. Não é filha do Zé Filipe. Não é? Seria filha daquele ex-namorado da Virgínia, o Rezende, o Influencer. O quê? O povo adorou. O povo adorou, exabem. Gente, peraí. Como assim? Pra mim, esse tempo teve junto. Ela namorou então esse Influencer, o tal do Rezende? Namorou esse Influencer aí, né? Ah lá. Absurdos que eu preciso ler. Chegamos à conclusão que isso tudo... Maria Alice é filha do Rezende. A Maria Flora é filha do Zé Filipe. E o Zé Leonardo é filha do Neymar. Essa aqui, ó. Essa aqui do Neymar, vou explicar o que que é. Vocês lembram daquela festa que o Neymar tava, aquele fogodinho? Que o Neymar tava muito alegrinho com a tela. Aí o povo foi... É, o povo foi se reparo e depois malícia também. Gente! Será que é isso? E ela disse pra contratar, se precisar um exército de advogado. Será que é isso? A gente sabia que tinha mais um menino do Neymar. Mas a gente sabia que tinha mais um menino do Neymar. Mas a gente não sabia onde. Mas ele sabe que o Neymar faz uns meninos aí, avulso. É, a gente não sabe, né? Mas aí o povo põe essa maldade aqui. Aí ela disse que nem que ela contrate um exército de advogado, ela vai processar todo mundo que tá falando essas coisas horrorosas. Eu quero deixar bem claro aqui que a gente só tá falando o que as pessoas tá falando. A Virgínia já não tá falando. É, eu tô falando o que o povo tá falando. É, gente, mas... O que o povo, a polêmica tá aí. Pera, mas isso saiu de onde? Do nada? Não, ela mesmo falou. É, mas é por conta de uma declaração de quem, Juju? O que que acontece? A Virgínia tem um programa que a mãe dela participa, ok? Certo. Aí a mãe dela falou assim, ó, eu não gosto que você anda com a fulana. Que eu esqueci o nome da fulana agora. Eu não gosto que você anda com a fulana, que a fulana é invejosa. Certo. Aí a invejosa viu o programa. E foi no Instagram e falou assim, inveja? Eu não tenho inveja nenhuma da Virgínia. Agora, se eu abrir a minha boquinha pra falar, o que as pessoas até suspeitam, mas não tem coragem de falar, aí a casa cai. Você conhece aquela expressão, rastro de pólvora? É, acendeu nesse momento. Agora, se vai explodir pra alguém, nós não tá sabendo ainda. Mas que essa história... O povo é mal doce, o povo não pode ver uma família feliz, né? Não, quer mesmo. Jogar no ventilador, todo mundo quer. Mas agora, cuidar dos problemas, aí ninguém quer não, né? Ela é uma mãe, ela tem duas meninas, né? Marinho de uma gracinha, trata as meninas bem, então ela tá super bem, que é o Zé Filipe. Filho do Leonardo. A gente já mostrou várias vezes aqui, eles em várias ocasiões, na fazenda, na casa nova, na casa do avô. Comprando presente. Aí vem uma pra azedar o doce. O pé do rango. É verdade. Na verdade, a mãe dela... O que daí azedou o doce? Não. Azedou o doce. Azedou o doce. Na verdade, a mãe dela que soltou uma história que não precisava. Que a outra tava lá quieta, na dela. Pois é, mas ele deu uma azedada, né, Juju? É, não foi. Aí a mãe dela falou assim, não é pra você andar com a fulana, deixa a fulana quieta, pra quem vai falar da fulana? Menina, mas eu sei, mas não é só a fulana que tá falando. Mas o problema é o seguinte, quando começa... É igualzinho aquele negócio do tomate podre. O quê? Ter o tomate podre ali, ele começa a contaminar a caixa inteira. É podreço o resto. Então, o que que tá dando a entender? Que uma ideia, que a gente não sabe que ideia é essa, surgiu e ramificou em vários locais. Aí o pessoal começou a fazer a teoria da conspiração. É verdade. Ah, fulana de tal namorou resende, então resende a fio de... Entendeu? Aqui é o Rosane, deixa a bichinha tranquila. É, gente. Powerpoint que chama. É. Mas ó, né... Márvore, gente. Genológica. Genológica. Generalógica. Nós conversou... Perelológica. Escatológica. Escatológica. Ih, o treinta só? É isso aí, gente. Eu não sei. Nós conversou com uma advogada, que ela é especialista em direito digital, que chama. Direito digital? É. Eu nem tenho medo. A internet não é terra sem lei. Não precisa conversar fiado, não, que dá ruim mesmo. E aí, ela vai explicar pra nós sobre esse tipo de processo que a Virgínia falou que vai tomar frente aí. Como que funciona a lei dentro da internet. Eu quero saber. Vamos ver. Mano. Nesse caso em questão, ela ameaçou de processar todos os internautas que estão disseminando aí essa fake news de que a filha dela é filha do ex-namorado. É possível, sim, que ela consiga processar todas essas pessoas, principalmente porque a Virgínia, ela tem condições econômicas de arcar ali com os custos do processo, os custos com uma equipe jurídica, né, e advogados capacitados. Então, ela é mais que suficiente pra poder levar essa demanda e esse problema até a fase final do judiciário. O que a gente não pode afirmar, em todo caso, é que ela vai ter sucesso nessas demandas, né, ela vai ter a condenação, o ganho efetivo ali do processo. Como serão vários processos de uma vez, tem alguns juízes que podem considerar como abuso do poder econômico, né, nem todas as varas, nem todos os juízes são especializados nesse tipo de problema. Então, muitos deles não vão saber como resolver, infelizmente, apesar dela ter leis ali que amparam ela. Nem todas as varas judiciais do Brasil, elas são capacitadas pra lidar com problemas ali digitais. É, mas talvez não dá certo o tal do processo, mas só de passar um susto em quem faz esse tipo de comentário, já dá um ponto positivo, né? É, porque se você chegar e ferir a honra de uma pessoa, você ferir uma honra de uma mulher que é casada, tem duas filhas, né? Então, você vai atrapalhando aquela situação, nem deixando a pessoa numa situação consagedora, ela que é apresentadora, influência, e mais do que isso, ela é mãe de duas meninas e casada, gente. É verdade. Você falar de uma pessoa, e pra que fica falando isso também, né, gente? Deixando, não precisa, gente. Vai falar mal da base, qualquer coisa, que a base, pô, falava mal da base. A base, que a base não era entregue, né? Que é ruim mesmo. É, também. Mas vamos continuar nesse assunto aqui, porque nós estávamos acompanhando a explicação da advogada, né, que ela é especialista em direito digital. Aí ela foi e falou desse processo da vigília, mas na segunda parte, ela deu detalhes sobre o desgaste do processo. E se ela decidir continuar, todos seriam enquadrados em crime de difamação e injúria virtual. Tem até nome os negócios. Cadê? Então, caso ela realmente queira processar todas essas pessoas, ela vai ter ali um desgaste próprio, que ele é processual, né, ele é desse fato da gente ter que lidar com o sistema judiciário. E se ela realmente optar por prosseguir com essas demandas, todas essas pessoas, elas seriam enquadradas ali no crime de difamação e de injúria virtual, já que elas ofenderam a reputação e a dignidade da própria Virgínia e também da família dela, já que se tratam de pessoas públicas. A própria família dela ali é composta de pessoas públicas, a família do Zé Felipe é. E aí, nesse caso, a gente pode falar que, inclusive, até as crianças, elas são pessoas públicas, né? Elas já têm perfis próprios nas redes sociais, as pessoas acompanham a vida delas. Enfim, essa situação acaba trazendo um alerta, inclusive, pra todos nós, principalmente enquanto população que é ali 100% do tempo ligada na internet, que a internet não é terra sem lei, nunca foi antes e agora a gente tá caminhando pra um tempo que ela vai ser cada vez menos sem leis, né? A gente já tem aí a regulamentação das redes sociais que tá vindo no próximo ano, tem muitas pessoas falando, informando sobre crimes virtuais, até mesmo na televisão, na TV aberta. Então, não tem como escapar da lei com todos esses recursos que a gente tem pra fazer com que ela seja cumprida. Muito bem, muito obrigada pelos esclarecimentos, doutora. E agora, vamos ver se a Virgínia vai tocar isso pra frente, né? Se vai realmente processar todo mundo, que se for processar todo mundo que falou esse trem dela, é trabalheira. Não, ela é rica, senhor. Ela é rica, mas é que precisa de multa, de advogados. Não, é um desgaste, né, gente? A falação, a energia ruim pra família, né? É verdade. É a Maria Eduarda...